Solicite o primeiro-secretário que proceda a leitura do expediente da presente sessão e a falta da reunião seguinte. Expediente para a 12ª Renda Ordinária do 2º Período Ordinário da 1ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal da Peruna, Legislatura 2013, p. 16, realizada em dia 11 de setembro de 2013. Expediente normal. Proposições número 466, 467, p. 13, Autor, vereador, Francinei Luiz de França. Proposição número 468, p. 13, Autor, vereador Alexandre Pereira da Silva. Proposição número 469, p. 13, Autor, vereador, Emmanuel Redenio da Silva. Proposições número 471, p. 13, Autor, vereador, Alayuto de Souza. Proposições número 472, p. 13, Autor, vereador, Antônio Carlos Santana. Proposição número 473, p. 13, Autor, vereador, José Francisco Machado Moreira. Proposição número 474, p. 13, Autor, vereador, Francisco José da Fonseca. Proposição número 475, p. 13, Autor, vereador, Paulo Rogério Pando de Boixá. Processo número 834, p. 13, encaminhando o balancete da Câmara referente ao mês de agosto do corrente ano. Sra. Presidente. Primeiro secretário, verificar se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Palavra, vereador, cabecinha. Sra. Presidente, gostaria de fazer uma indicação. Essa indicação é a rua Noêmia, Autimitempo, Mariano Ferreira Júlio e Manuel Porteiro Júlio. Todas essas ruas são no bairro Padre Humberto, Linderhof, no loteamento do Boa Vista, ali próximo ao bom dia. Essas ruas se encontram em perto do estado, Autimitempo, Noêmia Autimitempo, Mariano Ferreira Júlio e Manuel Porteiro Júlio. Ferreira Júlio e Manuel Porteiro Júlio. Todas elas do bairro Padre Humberto, Linderhof. Essas ruas se encontram em perto do estado, precisando de recuperação, muito por lá. E peço aí a secretária Marília que possa resolver se o que mais possível. Também sobre o tempo. Gostaria de falar aqui, já foi dito aqui várias vezes, por todos os vereadores, o vereador Moreira, por mim também, a respeito da Capela Portuária do bairro Porto. A Capela Portuária do bairro Porto, ela se encontra em péssimo estado, precisando rápido, rápido de uma recuperação. Lá não sabemos, lá não temos lá, vai se ver lá o corpo lá, as pessoas não têm condição, não têm, não têm, não tem maíra adequado, não têm, não tem maíra, quando chove, é goteira, então precisamos aí, ver a doutora Maíra, que é engenheira, pessoa competente, que ela possa aí resolver com a máxima urgência possível. Só isso, sobretende, muito obrigado. O vereador Francisco José. Senhores, o que me traz aqui, é, em apoio ao meu colega, vereador da de Raposo, João Batista, que, 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 acabou aqui a necessidade, daquela ponte, pois é, hoje, no momento, é uma sigla que ele pôr, é um comentário do local, inclusive querendo, fazer uma ponte de madeira, já que a prefeitura, não vai fazer. Então, é bom que o prefeito, olhe com carinho isso aí, que crure, na obra, no programa, no programa, de aceleração, para o experimento, o Pag, ou que seja, o recurso próprio, da prefeitura, mas que, marque uma data, para que isso seja, resolvido, porque, realmente, o meu colega, João Batista, tem razão, o vereador João Batista, tem razão, a ponte está caída, está feita, a gente tem que dar uma volta, muito longa, para ir no local, tão perto, tem que dar uma volta, tão longa, porque lá, não tem como atravessar, naquela ponte, lá, da Avenida Lúcia de Sapacheco, em Raposo. Ela está, de um lado, e o outro, do leito, do riacho, lá, em Raposo. muitas pessoas, que foram lá, já viram, aquela ponte, lá, caída, e, realmente, existe uma necessidade, muito grande, e o que ela estaria, hoje, é só isso, que eu quero, em, em, pedir ao favor, do meu colega, João Batista, que pediu, primeiro, que eu, a palavra do tio, gostaria de fazer um requerimento, ao Poder Executivo, para poder, ver se é possível, ceder uma sala, um segundo andar, desse prédio, para que estabeleça, ali, um escritório, da Cruz Vermelha, do qual a secretária, é Maria das Graças Magalhães, para se tratar, de uma boa estratégia, aqui, do centro da cidade, para poder facilitar, agilizar, e otimizar, as ações, dessa instituição, que ele, estando próximo, aqui, do nosso, do nosso, do nosso, da nossa casa, do nosso, a gente pode auxiliar, nas decisões, que eles vão tomar, e participar, até mais, das ações, que eles generalizam, junto com o Corpo de Bombeiros, com o Poder Executivo, só isso, obrigado. Palavra, vereador, vai gerir, só um, pedir, gerir, mentir, só, mudar esse pedido, e ver se consegue, colocar no primeiro, porque o segundo andar, aqui, já, ser deixo, a câmera, entendeu? Aí vai, sair de lá, vai vir para cá, e lá embaixo, estão os conselhos lá, entendeu? Aí a gente tem que ver, se tem alguma, sala de vagas, para a gente tentar, ser lá embaixo. Houve a possibilidade, sei lá, lá no aeroporto, junto da, da Defesa Civil, mas é muito longe, né, para as pessoas, poderem participar, para poder, fazer decisões, entrar, não, não, foi ver, mal, óbvio, ok, então, obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, amigos, presente, boa noite, senhor presidente, eu estou com a nota oficial, aqui, do Hospital São José do Havaí, a respeito, da situação, do médico, Carlos Eugênio, a conferência, São José do Havaí, a cidade, manentadora, do Hospital São José do Havaí, este, e o seu administrador, Isabel Cuchira, pela presente, nota e virtude, dos patos policiados, envolvendo a atuação, do médico, neurocirurgião, Carlos Eugênio Monteiro de Valos, em procedimento, realizado, em 2 de nove de 2013, neste nosocômico, informa o que, o paciente, JPA, era portador, de lesão cerebral, neoplásica, e foi internado, pelo sistema, único de saúde, no setor de pediatria, foi submetido, a microcirurgia, de tumor cerebral, com recepção, parcial, em 29 de oito de 2013, e apresentou, boa evolução, posteriormente, evoluiu, uma hipocefalia, e hipertensão, e procliniana, sendo necessário, intervenção, emergencial, em 29 de 2013, quando se procedeu, a retirada completa, da lesão, e o paciente, foi novamente, encaminhado, a UTI, pediátrica, para acompanhamento, pós-operatório, atualmente, o paciente, se encontra, desperta, respirando, em ar ambiente, iniciando, dieta oral, de teste, ou discreto, motor, em mesmo, superior de tempo, O hospital, reitera, que o neurocirurgião, doutor Carlos Eugênio, é integrante, do serviço, de neurocirurgia, do hospital, São José do Havaí, e o responsável, pelos setores, de cirurgia, oncológica, e pediátrica, por, a convocação, para o reperido, procedimento cirúrgico, foi imperativa, para a preservação, da vida do paciente, considerando, os atributos técnicos, do doutor Carlos Eugênio, e a expertise, na área, a vida, sem mais, para o momento, coloca-se à disposição, para quaisquer, muitas informações, necessárias, conferência, São José do Havaí. Sr. Presidente, eu quero fazer aqui, uma moção de aplauso, ao doutor Carlos Eugênio, Monteiro de Barros, por exercer, a profissão de médico, com muito atento, e por salvar vidas. Sr. Presidente, foi feito, um serviço de rede, desgoto no local, em uma parte, de uns 20 metros, rua extra, de pé de mulher, que já é uma covardia, ninguém merece. O serviço de couro, não devia ter que falar, e juntaram um monte de terra, mais ou menos, dois caminhões de terra, e montaram, parte desta terra, pôde misturada com pedras. O ideal, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, é que retirassem essa terra, podrem colocassem terra nova, para que fosse compactado o serviço, para que o serviço fosse, bem feito. Depois de feito, colocaria umas pedras de volta, mais nada disso, foi feito, que vem causando, transtorno para a comunidade. Entrei em contato, com o chefe de gabinete, por duas ou três vezes, e fui muito bem recebido. Este entrou em contato, com a Secretaria de Obras, ordenando que voltasse ao local, para refazer o serviço, mas não voltava. Sr. Presidente, como vereador, dispensível, gostaria de dizer, aos moradores, daquela localidade, que nós vereadores, estamos nesta casa, para fiscalizar e cobrar do Executivo, e é isso que estamos fazendo. Estamos sempre pedindo pelo povo, só não podemos aceitar, que se faça um serviço, sem que se tenha, um funcionário para fiscalizar o serviço feito. Gostaria, Sr. Presidente, de fazer um requerimento ao Sr. Prefeito, para que mandasse alguém da Secretaria de Obras, para que fizesse o serviço de forma correta. Gostaria de pedir também, que preenchessem os buracos da rua, com massa asfalto quente. A minha defesa é estar nesta tribuna, Sr. Presidente. Faço pedidos e cobranças. O eleito é isso. Muito obrigado. Desculpa, Claudio. É... Final da rua Leneira Tinoco, é... Rua Marembra aqui. Rua Marembra aqui tem a rua da Leneira, Rua Joaquim Marques Viana. Final da rua Leneira Tinoco, e outras ruas paralelas. Palavra do Batista. Sr. Presidente, eu quero aqui, primeiramente, eu quero fazer um requerimento ao... Sr. Prefeito, e o Secretário de Sábado, Dr. Juliano, que a pouco dia nós tentamos aqui um... projeto de lei do Iago Francisco, e nós precisamos muito de um transporte para puxar o pessoal da fisioterapia, lá no Raposo que não tem, para a clipe da Dra. Ilza, que só quem depara de perna é que vê e sente dó. Sente dó e dor, porque as pessoas que hoje estão encrevadas por falta de fazer uma fisioterapia, a normalidade é muito grande. Tem pessoa que mora no morro, não pode descer, tem pessoa que mora longe, não pode pagar passagem do ano três, quatro vezes por dia, porque o salário que ele ganha da aposentadoria dele não dá para tomar nem remédio, muito grande para pagar o ano. Isso aí é uma coisa que está doendo muito na gente, porque a gente vê as pessoas pedir e sofrer, a gente não pode ajudar. Porque se tudo que a gente, as pessoas pedir, a gente for tentar ajudar, chegar no fim, eu também vou pedir, mora. Entendeu? não vai dar para eu fazer tudo para eu dar o que eu queria ajudar todo mundo. Entendeu? Porque ele não pode ajudar, ele tem que pedir a quem tem condição de ajudar. E quem tem condição de ajudar, ele sobreviver o secretário de saúde, que pode fazer isso ali. Nós estamos aqui para pedir. Tem gente que eu estou pedindo. E também quero fazer um requerimento ao doutor, secretário de agricultura, o doutor Luiz Alberto, que os produtores inteiros querem arar as suas terras. E que ele pudesse fazer esse estendimento para esse pessoal lá. Porque o pessoal que luta com dificuldade também. E precisa de ser arar a terra desse pessoal. Todo ano ele despede. É muito pouco que tem essa sorte, porque é que tem que ter que sabe que só nasceu para tudo, mas é para tudo que ilumina, né? Então, tem alguns que ele deixe de iluminar. Então, a gente vê isso aí e a gente sente muito com isso. E fazer também, seu presidente, um outro requerimento aqui ao prefeito meu, doutor Maísio, inclusive, é uma pessoa qual eu admiro muito. Quando funcionar na prefeitura, eu trabalhei com ela como funcionário e sei a luta dela e sei como que ela trabalha. Ela pode ter sido até criticada por várias pessoas, mas ela tem um perfil muito grande como secretário de obra. Ela conhece, é engenheiro, conhece. O quão que ela conhece, quando fui vereador aqui, aquela votatória ali foi feita pelo doutor Elias duas vezes e acabou ela fez uma vez só estar lá até hoje. Então, só aí você já é uma prova do trabalho dela. E, por que mandasse para mim, pelo menos dessa cimento que você teve lá na sexta-feira, eu te mostrei os meios filhos da praça todo quebrando, todo destruído. Eu acho que é a coisa que é que custa fazer. Custa ser feita e tem que preservar para não acabar. Porque se acabar não consegue fazer de novo. E eu gostaria que fizesse essa forcinha, mandasse isso aí para mim, porque nós tomamos posse aqui em dia 1º de janeiro. Até hoje, a gente, infelizmente, a gente está aqui e a gente não pode ser um místico, entendeu? A gente tem que falar aquilo que é, a gente tem que falar e tem que falar aquilo que é certo. Deu dia 1º de janeiro, ainda não foi uma conexão em Raposo para mim, mas a gente arrumar água e nem um pouco arrumar rede de gozo. Sempre eu tenho que comprar isso aí, está na loja, material de confissão que tem na Raposo, que é a loja do Zé Abanho, e eu falei, se o Zé de Assis foi vereador nessa casa, pode dar, todo mundo perguntar e vai ver lá que eu compro diariamente lá. Então, se eu continuar com o produto, chega no fim, eu não vou contar também. Então, eu gostaria de me ajudasse com isso aí, mandar para mim esse cimento lá, o senhor também empenhasse comigo nisso aí, entendeu? O senhor está mais perto dele, o senhor tem mais condição, o senhor seguiu lá, que não é brincadeira que eu estou falando, é necessidade, que a gente não pede para a brincadeira, a gente só pede quando está precisando, se não está precisando, você não vai pedir. Eu servi para aqui também, vai ficar só sentado, tem que ser, defender o direito do povo, não é como te colocar aqui, o povo te colocou aqui, não é como te fazer, para ter um defensor aqui, esses defensor são os homóveis. e eu queria também dizer que o meu amigo Francisco falou aqui sobre a ponte, essa ponte a gente toca sempre nessa ponte, por que ele toca nessa ponte? Porque essa ponte é uma ponte que ela foi, ela caiu em 1997, e é uma ponte útil para a Raposa, ela tem um cruzamento, uma coronel bobino é a rua de Sapaxeco, porque a rua, a rua de Sapaxeco é a que dá subida para descer em todas as ruas da rua, porque a rua da rua não sobe, só desce, então a pique é, então isso aí a gente gostaria de sobreter, desce esse apoio para a gente, se não pudesse fazer tudo, eu proponho uma outra, eu faço uma outra proposta para eles, que eles pagam a mão de obra da ponte, que o material eu vou conseguir nos bater, eles me dão o material para fazer, é só eles abrirem mão e pagar a mão de obra da ponte, o resto nós vamos fazer, nós não podemos deixar esses outros três anos de pouco sem fazer a ponte, a ponte tem que ser feito, é isso aqui nós queremos, se não fizer, eu vou fazer a ponte, é só isso, muito obrigado.